Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu filho amado Escutei sempre o que ele diz Quão amável, ó Senhor, é vossa casa Quanto eu amo, Senhor, Deus no universo Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu filho amado Escutei sempre o que ele diz Minha alma desfalece de saudades E eu sei que Deus está atrás do Senhor Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu filho amado Escutei sempre o que ele diz Meu coração e minha carne Rejumila E exalva de alegria E eu sei que Deus está atrás do Senhor Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu filho amado Escutei sempre o que ele diz Deus no universo Escutai-me em oração E gritando a Deus Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu filho amado Escutei sempre o que ele diz Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção Veja a face do meu leito, o vosso ungido Então da nuvem luminosa, dizia uma voz Este é meu filho amado, escure sempre o que lhe diz Na verdade um só dia em vosso tempo Vale mais do que me arras fora dele Então da nuvem luminosa, dizia uma voz Este é meu filho amado, escure sempre o que lhe diz O Senhor Deus é como o sol, é um escuto Que largamente distribui a graça e a glória Então da nuvem luminosa, dizia uma voz Este é meu filho amado, escure sempre o que lhe diz O Senhor Deus nunca recusa bem algum Aquele que abria a justiça Então da nuvem luminosa, dizia uma voz Este é meu filho amado, escure sempre o que lhe diz Amor, escure sempre o que lhe diz medalha e mense a minha mão Entre a minha mão, escure sempre o que lhe diz E entre o entendimento, escure sempre o que lhe diz Você trouxe вам o que lhe diz Graça e pé�! Então da nuvem luminosa, você ia ler